Jesus Cristo enviou pra terra, longe da guarda que cuidou de mim Me ensinou o que é certo e o errado, e nunca desistiu de mim Deus de criança, ela sempre esteve comigo Mas eu a professora, ela é a minha amiga Mesmo não sabendo ler e nem escrever Ela sempre me dizia, filho eu estou com você Relembrando desses fatos, vou homenageá-la Obrigado professora, por me alfabetizar Relembrando desses fatos, vou homenageá-la Obrigado professora, por me alfabetizar De novo, Jesus Cristo enviou pra guerra Hoje uma guarda que cuidou de mim Me ensinou o que é certo e o errado, e nunca desistiu de mim Deus de criança, ela sempre esteve comigo Mas eu a professora, ela é a minha amiga Mesmo não sabendo ler e nem escrever Ela sempre me dizia, filho eu estou com você Relembrando desses fatos, vou homenageá-la Obrigado professora, por me alfabetizar Mais uma vez Mais uma vez Relembrando desses fatos, vou homenageá-la Obrigado professora, por me alfabetizar Só vocês Mais uma vez Mais uma vez Me gostou mais de palma esse